Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês e hoje eu vim falar sobre as calopsitas. Elas estão aqui nesse viveiro aqui, porque o viveiro delas, os outros viveiros delas, o grandão, vai passar por uma grande transformação, né? Diminuir, né? Para ter uma facilidade. Hoje eu vim falar porque as calopsitas gostam de carinho, né? De receber carinho na cabeça ou até debaixo do bico, né? Perto do ouvido também. É um meio dela depositar confiança ao seu parceiro ou dono, né? Depois de bastante tempo junto, né? Porque a maioria das calopsitas, elas não fazem isso, né? Quando você compra elas, leva um certo tempo para criar coragem e depositar confiança em você, né? Para que você faça carinho nela, principalmente na cabeça, na região da cabeça, né? Logo, logo eles também vão, tudo volta para o viveiro. Aquela branquinha lá, ela era um pouquinho mansa, né? Hoje ela já é mais arista. Ela já não gosta mais que pega nela. Esse daqui, ele é mais manso do que ela. Esse daqui, ele é bravo, né? Quer dizer, era bravo. Agora ele é de boa, ele não pica a minha mão quando eu trocou a ração de comida e também de água, né? E ela, a branquinha, quer dizer, a amarela, ela é a mais de boa, a mais bonzinha, vamos dizer assim, né? Estou sempre dando atenção, ainda mais na época que eles botam, né? E na hora do choco, é o principal. A todo momento eu estou dando, trocando, né? A ração deles. Porque 24 horas alimentam os seus filhotes que estão ali em cima. Mas é basicamente isso. A calopsita deposita confiança em você, né? Pra adquirir o seu carinho, né? Que você passa pra ela. A maioria leva cerca de um tempo, né? Pra ganhar sua confiança, né? Mas é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha aí e se inscreva no canal. Comenta aí do que você achou. Comenta aí do que você achou.